A de amor, B de vacinho, C de coração, D de docinho, E de escola, F de feijão, Z de gente, H de humano e de igualdade, J de juventude, L de liberdade, N de mano e de casa, N de natureza, A, obrigado, P, proteção, Q de quero, quero, S de riaço, S de saudade, T de terra, U de universo, V de vitória, Diz o que que é? É chusar, O Zé, Azum, Zum, 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 Vamos cantar, Vamos brincar, Alegria pra valer, A bencidade da chusar, Vamos aprender, Yeah, yeah.